Escolhe o cara ou coroa? Escolhe um, hein, rapaziadinha. Escolhe o cara. PH. Aí, papai. Então, outro parceiro aqui. Quem começa? Você ou outro parceiro? Ah, mano. Bota o mano pra começar. Vai que vai, né? Salve. Galera, rapidão. Para aí, rapidão, rapidão. Temos aqui, Nordeste, representando Pernambuco. PHMC. Temos um MC do Sul, representando Santa Catarina, MC Man. Então, mano, sejamos muito, muito atenciosos e justos na votação. E vamos pra cima, velho. Que vença o melhor. Boa sorte. Vai que vai. Mendes começa. Sorta nó, DJ. Uhul. Opa. Então, geras vão pra cima. Vou puxar, eu puxar, mano. Vou puxar. Tipo assim, ó. Faz a fuga. Olha o flash. Mata esse cara no trap. Vamos puxar esse reato. Demorou, demorou. Bora, bora. Dá pra ir, dá pra ir? Vai, mano. Amassa, pai. Ei, 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 ei. Você é fraco, não tem a levada. E quando você rima, você é esquisito. Esse cara não tem flow. Nem sequer pra puxar esse grito. Só que eu falo de grito. Só que no verso cê tá de caô. Mendes tá fora da cine. Não é super cine. Ele é o grito. Ele é o seu terror. Eu não tenho flow pra puxar o grito. Tá ligado que aqui cê trava? É porque o meu flow eu bardei. Pra te dar uma aula aqui nessa batalha. Vê se você pega a visão. Tá ligado, meu parceiro? Que aqui no seu estádio não tem truque. Cê quer se falar de bicho? Se inscreve, meu parceiro. Eu sou de Pernambuco. Então pega o Jailuk. Ei, fala que você vai dar aula. Só que você tá todo errado. Eu vou na escola. Não pra receber aulas. Sim, para ser estudado. É que você sabe que o bagulho é muito louco. Não é à toa que na cena você embaça. Você só disfarça. Você só se acha. Por isso você não é avançado que nem a Nasa. Você vai pra ser estudado. Tá ligado que a minha rima na parada. Você vai pra ser estudado. Realmente porque você é uma doença rara. Você é do Sul? Eu sou do Nordeste. Tá ligado que aqui eu mando 100k. Ô, aí é só pra caralho. Aqui é muito calor. E hoje você vai se derreter no meu calor. Ei, ei, ei. Demorou. Demorou. Ei, ei. Eu sou o Sul. Você é o Nordeste. Só que parceiro, cê tá todo errado. Que vença a melhor rima. E não que vença o melhor estado. É que cê fala que eu só tem que ser estudado. Só que meu parceiro, você tá de ironia. Você também tem que ser estudado. Pelo jeito, você deve ter xenofobia. Que vença o melhor MC. Tá ligado no sapatinho. Então se por isso você é fraco pra caralho. Bob, dá logo o título pra mim. Você tá ligado que eu tô te esculachando. Eu tô portando ice. Você tá ligado, eu não tolero. Eu sou do Nordeste. Mas eu ando congelado. E na batalha eu vou te congelar. Igual os rios sub-zero. Ei, pede o título pro Bob. Porque rimando agora você tá é de caô. Sabe por que você não conquista esse título? Porque você não é merecedor. Volta pra sua casa. Agora eu tô rimando. Sabe meu parceiro, na moral, sou MC. Todo dia eu tô lutando. Todo dia eu tô rimando. Não é a toa que hoje estou aqui. Eu não sou merecedor. O que você tá falando? Mando, mando no improvisado. Claro que eu sou merecedor pro sorteado. E eu tô representando os manos do meu estado. Você tá ligado, meu parceiro. Eu sou de Petrolina. Tá ligado, esse é meu sap. Eu tô te mostrando que aqui é Nordeste. E pra te mostrar que em Petrolina também tem rap. Ei! Ô, louco! Acabou certinho no beat. Eles encaixaram várias coisas no beat. Eu tava aqui em choque. Esse round, meu amigo. Acabou certinho em cima do beat, velho. Ah, moleque! Que parabéns, mano. Olha esse round mesmo. Quem desatacou, PH respondeu. Votação aberta. Sorta nós. Ó, pessoal. Dá pra votar nos dois? Infelizmente não, velho. Os dois mandaram muito, mano. Valeu mesmo. Ó, pessoal. Ó, pessoal. Não sei em quem votar. Não sei em quem votar. Aí, ó. Em quem eu voto? Ô, Bob. Ô, licença, mano. Ô, eu tenho que cuidar um pouquinho mais que eu acho que ele tá passando ali os números diversos, mano. Ele tá intercalando. Não, mano. Demorou, caixona. Foi só uma vez que ele saiu um pouco do valor, mano. É porque a net travou, tá ligado? E aí o beat saiu, mano. Não, de boa, mano. Tranquilo, tranquilo, pô. Vamos que vamos. Tá disputadaço, velho. Tá disputadaço, mano. Tá disputadaço, mano. Tá disputadaço. Aí, batalha morta. Primeiro round morta. Caraca, brother. Os dois mandaram muito bem, mano. Bob, teve uns parceiros meus que me pediram pra tu mandar um salve, mano. Depois eu mando um salve, ó. Beleza, mano. PH 1x0. Mendes agora responde. Vai, moleque, moleque. Valeu, mano. Soltar nós, DJs. Foi pau a pau, hein, mano. Bagulho de 182 a 158. Doerida demais, velho. Vamos, vamos. Tá. Ok. Eu tava sem sono. Liguei pros ZZC. ZZC, bicho. Ah, bicho que fã. Vem, vem. Vamos. Pode começar? Vai. Vai. Mais de mil MCs foram sutiados. Tá ligado no improvisado? Eu tive entre um dos 30 e do 16 de amasso aliado. Você tá ligado que eu tô fazendo minha rima? Você tá ligado que aqui você tá pedido? Tinha vários MCs pra vir me enfrentar e tinha que escolher um bosta pra vir batalhar É que você é um sortudo, parceiro. Sua rima é só de suporte. É que Mendes MC tem Deus e na moral eu nunca precisei de sorte. É que cê fala que cê é sortudo. Só que parceiro, esse é o seu fim. Com certeza você é privilegiado em que tanto foi escolhido pra apanhar de mim. Ei, você tem Deus? Tá ligado, meu mano, que você vai se fuder. Você tem Deus? Mas rimando contra mim, cê toma um pau até ele se decepciona de você. Tá ligado, meu parceiro, esse que é o bagulho. Você sabe que o meu pistola é que é terno. Você até falou de Deus. Só que hoje eu vou te mandar é pra o quinto dos infernos. Ei, cala a boca, é decepção. Só que parceiro, cê tá de ironia. Tô com pouco me fudendo para ele, se já basta a minha família. Ter orgulho de mim. Você é fraco, tem mente fechada. Já a sua não pode ter o orgulho porque você não tem a caminhada. Minha família não tem o orgulho. Tá ligado o que é que você é um moleque? Minha família não apoia o que está ali hoje. Então me assistindo aqui fazer rap. Você tá ligado, meu parceiro, que cê é louco. Sabe que aqui a minha rima incendeia. Meu pai não tem noção de nenhuma da batalha. Mas tá me vendo, eu te vou achar que na aldeia. Ei, com certeza minha família também não me apoia. Só que você sabe que o verso é profundo. Mesmo assim, eu nasci sozinho e tô na contramão do mundo. É que cê sabe, cê é muito fraco, parceiro. Agora o Mendis te explana. Cê não tem manha, você tem gana. Mendis fazendo rap por amor e não por grana. Minha família me apoia. Tá ligado o que? Aqui você não dá trabalho. Claro que a minha família me apoia. Porque eles sabem que eu rimo pra caralho. Sua família não te apoia. Sinto em dizer, eu não tenho nada para fazer. Minha família me apoia porque eu rimo pra caralho. Ninguém te apoia. Porque você é um bosta e não tem proceder. É, claro, não tem proceder. Só que você tá de viagem. Quem sabe a tua família chega e te apoia um pouquinho de humildade. É que cê fala que eu sou o pior. Só que parceiro, cê tá de viagem. É que adivinha, eu sou o pior. Eu não sou o melhor, mas eu tô na minha melhor fase. Eu não sei. Plou, 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 Valentino. Meu amigo. Céu, louro. Caramba, velho. Que foda, rapaziada. Representaram aí. Do céu. Bom, o pessoal gostou tanto dessa batalha, mano, que até uma pessoa aqui assinou a batalha da aldeia com o Prime, mano. Céu, mano. Tem que dar terceiro. Bom, mano, obrigado de coração aí, ó O Y de MCX Tá ligado, mano? E de MCX, tá ligado, mano? Eu acho que é isso que fala, mano É nós, irmão Votação, votação Mendes ou PH? Satisfação, mano É, mano, o bagulho tá pegando fogo A galera tá sendo muito, muito, muito Honesta, mano Nas votações que eu recebi hoje aqui, mano Graças a Deus, mano Tá ligado, mano? E de verdade, mano Que vença o melhor mesmo, velho Eu nunca vi uma comunidade Da nossa batalha Tão gente boa, igual A gente tá começando a cultivar aqui Na Twitch, tá ligado, mano? É bem diferente O pessoal do jeito que eles nos tratam Aqui, tá ligado? Nessa plataforma Aqui, mano, nesse chat Obrigado, de coração, o carinho A gente não tem Hater aqui, mano O pessoal entende O nosso trabalho Eles acolhem Os abraçam da gente Humildade sempre Mano, o bagulho pegou fogo, mano É o terceiro round E agora chegou o grande momento Pra ver quem vai ser o segundo finalista Vamos que vamos, familiar Cara, o Coroa Mendes Você que ganhou o round Eu ganhei? Coroa? Beleza Beleza, vem aí, Alva 3, 2, 1 Meu parceirinho Caramba Você escolhe o PH Você começa ou você responde? Mendes começa, mano Beleza Mendes começa Terceiro round Bate e volta Que vença o melhor Nesse momento Porque não existe melhor, mano Ele existe o melhor naquele momento Então é isso, velho Vamos, Luan Ok Demorou, demorou Yeah Ó Ei Ei, ei, ei CPH Cê vai até se lamentar Na moral aqui Agora vou sem desenvolver C-A-P-H Ah, se não dá Mendes quando rima Representa R-A-P Faço minha rima Cê é muito otário Cê sabe parceiro, mano Eu vou se fuder Só que você deve ter Assistido a sua xuxa Mesmo assim não aprendeu o A-B-C Represento o R-P Tá ligado, mano Que você é um moleque Cê não representa nem a sua família Você acha mesmo Que você vai representar o rap Ei Você levou uma surrando Os dois Tá ligado Você tá panguando Sinto ir dizer Você foi humilhado E levou essa porra do terceiro Mano se afastando Cê tá se afastando Falar que eu tô panguando Você se fudeu Que se foda a família Que se foda você Porque o hip hop me acolheu Falta pra sua casa Você só embaça Mendes tá rimando E hoje se vira só desgraça Vou te bater Porque você não disfarça Olha, aproveita que a surra é de graça O hip hop te acolheu Tá ligado, mano Que eu mando na sessão Só que viram que você era Bosta pra caralho Que te mandaram até pra adoção Tá ligado, mano Que eu tô fazendo Sabe que o Pintelho Eu sou artilheiro do campeonato Eu vou pra batalha da aldeia Pra São Paulo Você é fraco pra caralho Você fica no orfanato Me mandaram por orfanato Rimando agora Cê tá errado Já escutou facção Eu sou o Eduardo E esse é o Debo Estão rejeitados Você não entende Você é muito fraco Porque você sabe Que aqui tem o respeito Já escutou facção E hoje a pomba sai Com dois tiros no peito Que dois tiros no peito Tá ligado que Aqui você se espanta Não é pomba Aqui é nordeste Deixa eu te dizer Isso aqui aça Branca, cuzão Eu não sei se você entende Tá ligado, mano Que você é anônimo, baile Eu sou de nordeste Escuto forró Mas eu tô te dando Aula de freestyle, cuzão Aula de freestyle? Cala sua boca E a verdade é que Você não atura Como você tá me dando Aula de freestyle Sendo que a sua referência Não é rapadura Entende que a ideia Não é discreta Ideia que é reta Você é pateta Você não é poeta Por isso que morre Hoje na curva Sem dar a sua seta Ei Sem dar a seta na curva Esse é o problema Você que acelerou Pra caralho na curva E morreu Igualzinho o Ayrton Senna Ei Você tá ligado Você tá desesperado Tá ligado que O canto tá voltando Alvoroso Você até querer ganhar Do PH Só que o seu erro Você ficou nervoso Meu Deus do céu Para tudo Para tudo Caralho 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 Salve Bate de frente Com qualquer MC aí Do Brasil a fora Irmão Vocês estão prontos Vocês estão prontos Vocês dois Vocês estão prontos Parabéns Parabéns Que semifinal linda Que semifinal linda E que vença Agora O que tiver que ser O Mendes atacou O PH respondeu E é isso Votação aí Não quero nem ver Mano Aproveita Para deixar Um recado De agradecimento Aí Mano Eu queria agradecer Para caralho Para minha irmã Que sempre me apoiou Eu queria agradecer A Juliana Eu queria agradecer A Diogo Altos caras Que estão Ai queria mandar Um salve também Para a Maria Eugênia Que é a mina Que eu gosto Tá ligado Eu não tô falando Com ela Eu não tô falando Com ela Mas eu prometi Que eu levava Para ela Da hora E mano Eu gostaria de agradecer De coração Ao nosso moderador Aí mano O Jão Tá ligado O moleque Tá representando Aí Tá fazendo Um trampo Muito monstro Com nós Obrigadão Aí Jão Valeu mesmo E aí Mendes Quer deixar um recado Parceiro Ô mano Satisfação Aí Espero um dia Poder colar Pessoalmente Na batalha Da aldeia Hoje não Foi meu dia De sorte Digamos Meu sonho Então mano A gente luta Para realizar Sonhos Eu vou estar Comparecendo Aí Para poder fazer Batalha de alto nível Com todo mundo Porque tudo É dedicação E treino Tá ligado Mano Eu estou tomando Parado Por causa Dessa Pandemia Aí Tchau 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 Tchau